Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje estou de volta com o Alexandre Martins. Viva, Alexandre! Viva! Tudo bem? Alexandre, hoje, depois do, sei lá, o melhor português de sempre, porque agora também em Espanha se está a escolher o melhor português de sempre. Como diz o Presidente Marcial Rebelo de Sousa, quando somos bons, somos os melhores. Mas não, eu acho que ele não se estava a referir especificamente a nós dos dois. Alexandre, eu também acho que não. É uma pena. É uma pena, realmente. Mas também quem nos Estados Unidos olha para estas coisas para perceber quem foi o melhor de sempre, percebe que o melhor dos últimos é Donald Trump. Pelo menos é o que dizem uma série de investigadores. O melhor dos últimos da lista, não o melhor dos últimos presidentes. Não, 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 exatamente. Dos últimos da lista. Ou seja, o pior. O pior, o pior, exatamente. Sim, olha, isto... Bom, de tempos a tempos há organizações, associações de historiadores e de académicos cuja especialidade é estudar as vidas e a atuação dos presidentes dos Estados Unidos da América, desde o primeiro, George Washington, até ao atual Joe Biden e, de vez em quando, publicam listas, um ranking sobre o melhor ao pior presidente dos Estados Unidos. No geral, o que é que acontece nestas listas? São, obviamente, elaboradas por pessoas que percebem do assunto, que estudam a vida toda estas coisas, mas, obviamente, que se nota algumas flutuações no ranking ao longo das décadas com base nas mudanças da sociedade. Por exemplo, ex-presidentes dos Estados Unidos que estavam no topo da lista, ou nos 10 primeiros, por exemplo, há 100 anos, não estão hoje, porque há 100 anos eles eram supremacistas brancos que defendiam, que eram racistas e, portanto, na altura não era assim tão valorizado como um critério de grandeza presidencial essas posições, e hoje, obviamente, são. Não há variações partidárias, mas há neste aspecto. Obviamente, estamos a falar de um país que tinha escravatura até relativamente pouco tempo e leis de segregação racial, portanto, as mudanças acompanham essas mudanças, sim. O estranho é um presidente tão recente, ou seja, com os valores teoricamente contemporâneos, aos nossos, de estar tão mal classificado ao ponto de ter ficado em último lugar. É verdade, isso pode surpreender muitas pessoas, por exemplo, mesmo críticos do Donald Trump, porque nós estamos a falar de uma lista em que há há um ex-presidente dos Estados Unidos, o James Buchanan, que foi o presidente logo antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, em 1861-65. O Abraham Lincoln foi eleito a seguir ao Buchanan e a Guerra Civil começou aí, mas o Buchanan é, de longe, visto por especialistas tanto conservadores como liberais, Partido Republicano e Partido Democrata, como um dos piores presidentes de sempre, porque a defesa que ele fez do direito à escravatura e a inação a tentar demover os Estados secessionistas de provocarem o que acabou por ser uma guerra civil, fazem dele o pior presidente dos Estados Unidos nesse aspecto. Portanto, foi o presidente que quase permitiu uma guerra civil nos Estados Unidos, só que não fez nada para isso acontecer. E o primeiro costuma ser precisamente o Lincoln, que quando foi eleito, depois, como sabemos da história, aprovou a emancipação dos escravos e que depois levou ao fim da escravatura através de uma emenda constitucional que foi promulgada já depois da morte dele, mas ele é considerado o precursor de todas essas mudanças. Para além do Buchanan que estávamos a falar, há também isto na concorrência ao Trump para pior, não é? É difícil de ter, é um presidente pior do que aquele que provocou, vá, indiretamente, uma guerra civil é difícil. E há também o William Henry Harrison, que é um presidente que só esteve no poder, na Casa Branca, 31 dias. Ele tomou posse a 4 de março de 1841 e morreu de pneumonia no dia 4 de abril, portanto, 31 dias depois. Um presidente que nem teve tempo de fazer nada quanto mais uma guerra civil. Ainda assim, tanto o Buchanan como o Harrison, segundo esta lista da Academia de Ciência Política dos Estados Unidos, estão acima do Donald Trump. O que é extraordinário. O que é extraordinário. Isto explica-se facilmente, se lermos a justificação, não é? Se não ficamos só pelo ranking. É que há aqui um ano e depois da presidência do Donald Trump para estes historiadores especialistas, é que nunca nenhum outro presidente dos Estados Unidos tinha posto em causa as normas institucionais dos Estados Unidos. Portanto, nunca, por outras palavras, nunca nenhum outro presidente antes do Donald Trump tinha insistido em querer ficar na Casa Branca mesmo depois de ter perdido uma eleição presidencial. Em falar em falar eleitoral e todas as questões. Exatamente. Isso antes do Donald Trump não era sequer um critério para qualificar nenhum presidente, porque nunca tinha acontecido. Portanto, eles analisavam o histórico de guerras, de políticas económicas, políticas sociais, e, pronto, iam fazendo o ranking à medida dessas avaliações, que iam mudando com o tempo, mas, grosso modo, mantinha o Abraham Lincoln como primeiro e estes dois que falámos há bocado em último lugar. O que acontece é que com o Trump há esta nova questão, que é onde é que tu pões um presidente que não quer sair da Casa Branca, que põe em causa todas as normas de transição pacífica do poder, de democráticas nos Estados Unidos. E, portanto, por aí eles consideram que o Donald Trump foi o pior. E onde é que se situa Joe Biden nessa tabela? Da mesma forma, o Joe Biden surge pela primeira vez neste ranking, porque o último tinha sido publicado em 2018. O Biden ainda não era o presidente dos Estados Unidos. O Biden entra diretamente para este top, como naquelas coisas das músicas, para o 14º lugar, em 45. Faltava-nos dizer que houve 45 presidentes dos Estados Unidos até agora. para o 14º lugar, o que é uma posição bastante interessante para um presidente que também está em exercício há dois anos e que é certo que já tomou algumas medidas importantes, tanto em termos económicos, até na gestão da guerra na Ucrânia e em Gaza, independentemente do que é que as pessoas possam achar sobre isso, mas há uma posição. E não há distanciamento suficiente, a verdade seja dita, para analisar uma presidência que ainda está agora a meio, ou que já não vai a meio, mas que ainda está num primeiro mandato. A questão, lá está, é, voltamos outra vez a 2020, que é o Joe Biden ao ter derrotado o Donald Trump naquela eleição presidencial de 2020 e ao ter, segundo estes especialistas, retomado uma tradição de respeito institucional e de alguma normalidade na presidência e, além disso, de se mostrar decidido a fazer com que o Donald Trump não volte a ser reeleito, não é concorrente contra ele nas eleições de 2024, tudo isto faz com que o Joe Biden entre diretamente para o 14º lugar, não por causa de nenhuma política em específico, mas já daqui vemos a importância que estes historiadores dão ao facto do respeito pelas normas constitucionais. Obviamente, se tens um presidente que não respeita as normas mínimas, nenhuma outra questão existe, não é? Não vais avaliar, só podes avaliar a prestação de um presidente que se mantenha dentro das normas constitucionais e institucionais, o que não foi o caso do Trump. Alexandre, vamos mudar, aliás, não vamos mudar de geografia, vamos focar-nos numa das geografias dos Estados Unidos, neste caso no Alabama, porque há uma decisão judicial que reflete sobre o papel dos embriões. E o que é que diz essa decisão judicial? Bom, isto vem no seguimento daquela decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no verão de 2022. Eles reverteram uma decisão de 1973, já com 50 anos, que garantia o direito ao aborto em todos os estados norte-americanos, uma decisão do Supremo Tribunal também. Em 2022, esta nova maioria de juízes conservadores, seis deles nomeados por ex-presidentes do Partido Republicano, incluindo três nomeados pelo Trump, reverteram esta decisão e, na prática, devolveram aos estados, a cada estado norte-americano, as decisões através das respectivas assembleias legislativas, o que fazer em relação ao direito ao aborto. Portanto, grosso modo, metade dos estados mais alinhados com o Partido Democrata, em cujas assembleias gerais o Partido Democrata está em maioria, decidiram proteger o direito ao aborto ou consagrar mesmo nas suas constituições e aplicação de leis para proteger o direito ao aborto que existia antes da decisão do Supremo Tribunal. E outros estados, mais alinhados com o Partido Republicano, fizeram o contrário e aprovaram leis que restringem o aborto. Incluindo o Alabama, um dos estados mais conservadores, que nos traz agora esta decisão do Supremo Tribunal, não do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas o Supremo Tribunal do Alabama, que nos últimos dias decidiu que os embriões que estão congelados nas clínicas de fertilidade no Alabama, esta decisão só diz respeito ao estado do Alabama, que tem 5 milhões de habitantes, portanto ainda afeta muitas pessoas, esses embriões devem ser protegidos pelas leis que protegem as crianças, os menores, neste caso, são, portanto, a decisão racional deles, deste Supremo Tribunal, que tem também 9 juízes, todos nomeados e eleitos pelo Partido Republicano. Segundo a Constituição do Alabama, a vida começa no momento da concepção e, portanto, eles tinham de analisar se estes embriões congelados, como já tinha passado a fase da concepção, se poderiam ser considerados seres humanos, eles disseram que sim e, portanto, dizendo que sim, eles devem ser protegidos pelas leis de proteção de menores do estado, portanto, são crianças. O caso que eles analisaram foi o de um paciente num hospital, num hospital, numa cidade do Alabama, que em 2020 passou-se e foi lá a tirar, aquilo tinha uma clínica de fertilidade lá no hospital e tirou uns tanques com nitrogênio onde estão congelados os embriões e deixou cair aquilo porque se queimou lá, deixou cair e destruiu embriões e três casais que tinham aí os embriões congelados quiseram, querem agora a decisão do Supremo Tribunal tem essa implicação levá-lo a tribunal por morte indevida ou ilicitamente causada algo que a partir da antes desta decisão do Supremo Tribunal tu só podias levar a tribunal alguém pela morte de uma criança ou de alguém que esteja viva, não é? O que acontece aqui é que estes casais agora vão poder levar o paciente do hospital a tribunal pela destruição dos embriões. Alexandre, mas na prática o que é que isso depois muda na vida real das pessoas do Alabama? Pois, olha, é certo que a decisão do Supremo do Alabama não proíbe, por exemplo, os tratamentos de fertilização in vitro. Não proíbe diretamente, mas os médicos e os, principalmente, das clínicas de fertilidade no Alabama o que dizem é que a consequência disso, a principal consequência disso é que vai ser muito arriscado prestar esses serviços de tratamento de fertilização in vitro às pessoas que o queiram. Quer dizer, neste momento mesmo pessoas que estão agora em tratamento e que assinam declarações que depois de um tratamento bem-sucedido, por exemplo, a clínica pode congelar os embriões durante 5 ou 10 anos e depois pode usá-los em investigação científica ou destruí-los. Isso fica tudo em aberto. Quer dizer, tu não podes ao assinares uma declaração dessas estás na prática segundo esta decisão do Supremo Tribunal do Alabama a matar uma criança. Portanto, não é preciso ter muito cuidado com isso. Da mesma forma, as clínicas podem optar por continuar a fornecer este tratamento mas depois têm de preservar ou congelar os embriões para sempre. Isto pode ser impraticável do ponto de vista do negócio até e da organização dos serviços. Portanto, há todas estas possíveis consequências que vão dificultar imenso as decisões de tantas clínicas como dos pacientes e depois isto pode galvanizar também pessoas que pensem da mesma forma noutros estados e que queiram levar a tribunal processos semelhantes para que cheguem aos respectivos supremos tribunais e que tenham decisões destas. O objetivo será, obviamente, em último caso fazer chegar isto ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que obviamente chegará porque agora esta decisão deverá ser alvo de recurso também para o Supremo dos Estados Unidos mais cedo ou mais tarde e pronto é mais uma frente nesta guerra entre opositores e defensores do aborto. Isto pode parecer e é de facto um bocado louco para o nosso entendimento mas isto lá está enquadra-se mesmo nesta num ressurgimento deste movimento anti-aborto que muito impulsionado pela decisão do verão de 2022 do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e que não não se resume que já é muito aos supremos tribunais e a vários tribunais e a vários juízes nos Estados Unidos. Temos o atual líder da Câmara dos Representantes o Mike Johnson que segundo a hierarquia de Estado nos Estados Unidos é o terceiro na linha de sucessão ou o segundo quer dizer o presidente dos Estados Unidos vice-presidente e o presidente da Câmara dos Representantes portanto imaginemos que ia acontecer alguma coisa ao Joe Biden e à Kamala Harris seria este Mike Johnson o presidente dos Estados Unidos ele é um cristão ultraconservador ultraradical que promoveu ou que é a coautor de propostas de lei no Congresso dos Estados Unidos que ainda não foram aprovadas mas ele quer que sejam aprovadas é um coautor dessas leis que também teria os mesmos efeitos desta decisão do Supremo Tribunal do Alabama portanto há um claro ascendente do movimento anti-amburto nos Estados Unidos que pode isto é sempre difícil dizer mas pode até vir a beneficiar o Partido Democrata em Novembro porque o Partido Democrata e os candidatos do Partido Democrata têm alcançado várias vitórias nos últimos dois anos desde a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos precisamente martelando durante a campanha esta ideia de que se o Partido Republicano ganhar quanto mais puder eles tiverem vão nomear juízes ultraconservadores eles próprios vão aprovar ainda mais restrições ao aborto portanto é melhor votar nos candidatos do Partido Democrata e de facto isto tem até agora tem-se mostrado uma mensagem bastante poderosa para os candidatos do Partido Democrata e até em estados conservadores como o Idaho onde foi posta a votação em referendo uma proposta que iria tirar da Constituição do Idaho a proteção ao aborto essa proposta foi derrotada portanto os eleitores do Idaho na maioria conservadores querem manter na sua Constituição um direito ao aborto portanto pode ser numa eleição presidencial isto acaba por ser uma matéria muito importante muito importante ninguém sabe se naquele momento será a questão mais importante ou não mas pelo que se tem visto até agora é uma tal como a questão na fronteira da segurança na fronteira é uma questão poderosa para os candidatos do Partido Republicano a questão do direito ao aborto é para os do Partido Democrata e esta decisão do Alabama certamente irá fazer movimentar as pessoas do campo oposto certamente veremos em novembro qual dos dois campos terá mais força isso mesmo um abraço até daqui 15 dias o público fica no ouvido